É o seguinte, gulizinho, é o seguinte, você que tá aí sem fazer nada, tá ligado? Você fica aí, entendeu? Você tem que ajudar, tá ligado? Tem que ajudar seu coroa, irmão. Você que fica aí, entendeu? Você tem que lavar vasilha, entendeu, irmãozinho? Isso aqui é o tutorial de como lavar vasilha, tá ligado? Então é isso aí, entendeu, irmão? Entendeu? 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 Próximo passo, esse é o primeiro passo, irmão. Primeiro passo, primeiro passo é esse aqui, entendeu? Agora você pega, vai, entendeu, pá, dá um negócio ali, tu vai e lava, entendeu? Vou mostrar pra você como é que lava o bagulho, tio. Tem que lavar, tem que ajudar a tua coroa, meu irmão. Você fica aí pagando de malandro, é isso aqui, irmão. Entendeu? Você tem que lavar, tá ligado? Tem que ajudar a lavar, o bagulho é louco, tio. Tem que ajudar a lavar o bagulho aí, meu irmão. Entendeu? Aí, ó, continuando aí, entendeu? O bagulho não tem espaço na memória aí, na memória aí dos berico aí. Não tem espaço pra fazer o bagulho louco acontecer. Tudo no seu tempo, irmão. Vou pegar minha barreta com o seu livro, irmão. Vou pegar minha barreta com o seu livro, irmão. Vou pegar minha barreta com o seu livro. Você não vai ajudar não, irmão. Vai ajudar a sua mãe a lavar a vasilha. Vai ajudar a sua mãe a lavar a vasilha, irmão. Anda logo, vai. Ah, tá tirando, irmão. Tá tirando, irmão. Entendeu? 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 Ah! 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 Vai! Vai lá! Dá pra ver? Dá pra ver aí, irmãozinho? Vai lá! Você lavando um vasinho aí tá ligado teado somente, entendeu? Aí tu abre a mente, aí tu fica mais inteligente, entendeu? Ah! 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 A novela mexicana, pai! É obra do mal, pai! Tô brincando, não é obra não, é conhecimento. Novela é conhecimento. Novela é conhecimento, emprega várias pessoas. Gera conteúdo, gera reflexões. Você é o mal e você é o bem. Você é o seu próprio inimigo também, tá ligado? Meu bem, meu bem, meu bem. Vai quicando, vai quicando, vai quicando. Raul! Eu tô aqui! Ah! 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 Para de transar porque eu quero dormir! Essa música é muito pesada. Tem crianças assistindo aqui. Mas as crianças vão envelhecer e vão saber o que é certo e o que é errado. Você que é adolescente tem que aprender que tem que trabalhar. Tem que trabalhar, pai! Vem ser alguém, pai, na vida. Quanto mais cedo possível você ser alguém na vida, pai. Você vai ter conhecimento. Pagar luz, pagar água, comprar gás, pai. Muita sua empresa, pai. Ser bilionário, empreendedor. Pegar seu ganhapão. Tá bom. Não vai acabar a memória. Cinco minutos. Daqui a pouco eu continuo. Daqui a pouco eu continuo. Daqui a pouco eu continuo. Não. Já quando tem minha lava vazia. Porque tá caixa baixa, pai. Tá quase terminado. Tá quase terminado. Tá quase terminado. Tá quase terminado. Tá roxeta. Tá dor. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Tô nem vendo.